O que é que estamos aqui a fazer? Estamos a fazer o maluco beleza emissão experimental. E o que é o maluco beleza? Ah, pensei que me perguntasse o que é uma emissão experimental. A seguir. É isso que eu costumo... É isso que eu costumo... É a minha justificação para dar a volta às miodas para tentarmos sexo anal. O que é que estamos aqui? Isto é só uma emissão experimental. É uma emissão experimental. Eu nunca fiz isto. Eu nunca fiz isto. Estamos só a experimentar. Vai, ouve, ouve, ouve. Enquanto você se esforça para ser Um sujeito normal Ouve a letra. Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total O que a conversa gerar é o que fica. Percebes? O que a conversa gerar é o que fica. Isto quer dizer alguma coisa? Não, não quer. O que a conversa gerar, ou seja, os temas que aparecerem Naturalmente, eu gostaria que não houvesse um guião. Se isto não é programa para a Summers Bee patrocinado... Bom, a Summers Bee é uma bebida extraordinária. Eu devo dizer que eu já provei a Apple Cider 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 E é muito agradável ao tato Ao tato E ao olfato E também ao paladar. Eu vou provar esta magnífica vida chamada Summers Bee Vamos patrocinar isto? Para vocês isto é o que? Não havia lá manada? Peço desculpa Ainda vamos a tempo De mudar de patrocinador Ou mudar de programa O estilo maluco beleza Continua na moda Música 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 Música